A Chevrolet está testando um novo modelo de picape chamado Maverick, o qual pode ser lançado como uma rival acima da Montana. O crescimento do mercado de picapes monobloco tem despertado o interesse de várias fabricantes, e a Chevrolet está se preparando para competir nesse segmento. Ainda não há muitos detalhes sobre as especificações e características do Maverick, mas é esperado que ele ofereça uma boa combinação de capacidade de carga, desempenho e conforto. Confira tudo neste vídeo ou até o final, aqui apresentaremos tudo sobre o mundo automotivo. Somos do canal Ramiro X. Mas antes disso, caso for novo por aqui, inscreva-se, e nos dê aquela força, deixando seu like. Amigo espectador, a General Motors, dona da marca Chevrolet, parece estar se preparando para entrar no crescente mercado de picapes monobloco nos Estados Unidos. De acordo com uma reportagem recente do site GM Authority, a Chevrolet adquiriu unidades da Ford Maverick, sua principal concorrente no segmento, e está atualmente testando a caminhonete em estratégia de benchmarking, ou seja, avaliando atributos como desempenho, qualidade de construção, dirigibilidade e aspectos semelhantes. A prática de benchmarking é comum na indústria automotiva para estudar a concorrência e, se for o caso, desenvolver projetos rivais. A Ford Maverick tem se mostrado um sucesso nos Estados Unidos, com 68.492 unidades vendidas entre janeiro e novembro de 2022. Outras marcas também estão entrando no segmento, como a Hyundai, que já tem a Santa Cruz do mercado, e a Toyota, que estaria planejando lançar uma caminhonete baseada no RAR 4. A Chevrolet já tem a Montana, uma picape monobloco na América do Sul, mas atualmente não há planos para levá-la para o mercado norte-americano. A Montana tem tamanho menor que a Maverick. Para ser uma concorrente direta, a GM teria que desenvolver um modelo maior e mais adequado ao gosto norte-americano, com design, tamanho e motores mais potentes. Enquanto não há nenhum anúncio oficial sobre os planos da Chevrolet no segmento de picapes monobloco, é claro que a GM está prestando atenção no sucesso da Ford Maverick e estudando como entrar nesse mercado crescente. Mais informações são esperadas em breve. E aí, curtiu a novidade? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar, recomendando a mais pessoas que também gostam, fortalecendo nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.